Olá gente, Vânia do Coisa da Ponto Neste, tá? Hoje a gente vai falar sobre o substrato de orquídea, tá? Então eu vou virar a câmera pra vocês entenderem do que eu estou falando. Bom, gente, aqui a gente gosta muito de água de coco, né? Então meu marido compra muito coco, aquele coco verde, pra gente beber a água. Então, nesse tabuleiro aqui e mais aquele lá, foram três cocos, tá? Verde e esse aqui, mais três, só que eles estão em fase diferente. Então a primeira coisa que eu faço quando ele acaba de tirar a água, é, ó, picar, ó, a parte da fibra do coco dele. Aqui eu tiro tudo, o máximo que eu posso, e boto no sol pra secar, que isso aqui a gente vai botar plantinha, tá? Aquele ali eu fiz ontem à noite também é a mesma coisa. Esse daqui, ele já tá em outra fase. Esse aqui o coco já desidratou, e eu já dei, depois dele desidratar, gente, a gente dá duas vezes a fervura. Ou seja, ele desidratou, eu botei na panela, fervi, tá? Escorri, botei pra secar. Agora eu fervi de novo, hoje, agora de manhã, escorri, tô botando pra secar de novo. Aí sim ele vai tá pronto pra uso, tá? É, ele tem uma propriedade que se a gente não ferver, ele causa dano pra orquídea, tá? Então assim, gente, depois que ele secar agora, eu já posso, que ele estiver bem sequinho, eu já vou tentar colocar no saco pra poder usar mais orquídeas, tá ok? Então, olha, ele ainda tá quente, olha, ele já desidratou, tá bem quentinho, porque ferveu. Olha a diferença desse pra esse, olha. Aqui ele desidratado e fervido, e aqui ele ainda não desidratou, que eu cortei ontem à noite. Bom, gente, depois que aquela parte da fibra do coco secou um pouquinho, eu filetei ela em pedaços menores, ó, tá vendo? E aí tô deixando mais um pouco no sol, pra retirar totalmente a umidade, olha. E já tá quase no ponto já, daqui a pouco eu vou botar no saco, tá? Então, isso aqui ajuda muito, a gente usa muito orquídea, né? Já é um gasto a menos, uma coisa que a gente economiza aí, tá bom? Então, um beijo pra vocês, mais um vídeo aqui do canal, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aí, tá? Beijão pra todos.